Dor Raze, Old Prototype Outro jogo aqui no canal, outro jogo, não, outro vídeo aqui no canal Se você tá gostando da saga, Dor Raze, pra eu trazer os próximos jogos, avalia como positivo aí, vai E nós viemos pra esse lugar que eu estou com medo, que eu não gostaria de ter vindo para cá E que parece ser um lugar... Infinito Mas tá Bom Nada bom Ai Tá, foi a porta Gente, olha, se eu morrer do coração É... tá A segunda parte do jogo foi criada por Tobias Depois... é... Até leaving the studio Ah, depois de sair do estúdio e voltar a ser um desenvolvedor indie, eu acho que é algo assim... Vocês sabem que meu inglês não é melhor? Mas estou passando aí na tela pra vocês lerem Hum... É... é... essa parte foi influenciada inclusive pelo Amnese The Dark Descente, jogo muito bom Só não trago aqui no canal porque eu não tô afim de morrer do coração Que delícia, né? Que delícia... Que delícia... Que delícia... Fique longe das marcas do chão Ok Então ele me vê nas marcas do chão Beleza Eu estou longe das marcas do chão Ok Corre, 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 corre Ok, meu coração Como você pode ver o cenário E as situações... Surreais... Tá, 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 ok Passei pra vocês, vocês leram E eu acho que não tem tradução Talvez tenha pro próximo jogo Pro jogo mesmo, né? Isso aqui conta sobre a produção do jogo Mas... Aqui... tem nada aqui? Não? Não? Tá bom Ai gente, eu tô com merda Mas talvez pro próximo jogo tenha tradução Sei das chances daqui ter monstro Então eu já vou de ladinho No passinho Além de ter monstro Ainda vai travar... Não... Vou subir em cima, vai abrir e vai ter monstro Vai embora Vai embora Vai embora daqui agora Bichinho bonitinho Ok, pelo menos ele é cego, né? Hum... Será que eu vou ter que esconder ali naquela coluna? Eu não sei, Ju Porque olha, ali na coluna... Eu acho que é Hum... Eu acho que é Ah... Morri Não morri ainda Mas olha, se eu ficar aqui nessas marcas Ele me pega Vem cá bichinho Vem cá bichinho Bom, ele é cego Mas... O que que eu faço? O que que eu faço? Ah... Morreu ainda uma... Fecha! Fecha! Fechou! Fechou mesmo? Tá, fechou Caramba, gente Caramba Eu acho que deu A história original Fala sobre um homem que tenta, sei lá Escavar da ruína Alguma coisa assim Gente, ó Spanish word for exhausted Ai, tá bom, olha Fala o que você quiser Tem bicho Parece ter, viu? Hum... Por que que eu não tô gostando? Por que que eu não tô gost... Tando? Calma, André Só acendeu a luz Pra que ter medo? Parkour Olha, parkour Vai, parkour, olha Não é difícil Vamos, André Vamos, André Parkour Peraí, é pra esse lado? Pera... Pra que lado que eu tenho que ir, gente? Olha... Ah, eu tenho que descer lá embaixo Ah... Mas ali eu levo dano de queda, leva? Não, não levo Peraí, eu não tô... Que? Tá, ali eu levo dano de queda E eu volto do começo? E eu volto do começo? Não, pelo menos não Mas então... Se eu cair ali... Não tem outra... Outro caminho... Tem, tem sim Tem sim Agora... Assim é legal Se o jogo fosse inteiro assim... Eu não passaria tanta raiva e nem tanto medo também, né? Agora o problema é que... Cai... Tá... Mas é que eu acho mais boa Dá pra pular ali em primeiro lugar? Tá... Tá... Deu... Por algum motivo, deu Ok... Uh... Quase... Sobe... Sobe... Sobe e cai, né? Devagar, velho... Devagar... Mano, eu tô indo devagar... O cara pula muito rápido Aí, pulou? Pronto... Não dá pra pular mais que isso, não Ok... Pula de novo Vai, ó... É Minecraft, André É Minecraft, ó... Tudo quadrado... Tudo bloquinho... E agora... Ixi... Passei perto... Pra cá não dá... Não é possível... Porque eu tenho que pular ali... Ali... Ah... Era aqui mesmo... Eu espero que salve, né? Quando eu tô aqui... Porque eu não tô afim de ficar... E agora? Deve ter trap... Deve ter um lugar aí pra pular que não seja pra pular... Então eu vou prestar bastante atenção... Pelo menos eu voltei aqui... Tá... Ali agora? Acho que sim... Não é ali embaixo, é? Acho que ainda não... Agora virou um simula... Simulador de parkour... Simulador de raiva... Que agora é o simulador de parkour... Que acho que virou de raiva de novo... Tem outro lugar pra pular? Não tem, né? Tem ali, mas não dá... Acho que eu vim de lá, na verdade... Dá pra pular aqui, beleza... Lá embaixo... Gente... Não... Não é lá embaixo... É aqui... Lá embaixo se eu pular... Eu morro assim como eu pulei aqui... E morri porque eu sou burro, né? Ô gente... Ô gente... Aí também não, né André? Aí também não pode... Aí também você já tá... Uuuuh... Foi... Nossa... Mas... Eu morri muito ali... Devagar... Não precisa ter pressa... Hum... Eu tenho que pular ali... Será que... Beleza, dá... Pra cá... Não, de novo não... Quase morri... Pra cá... Pra cá... Pra cá... Pra cá... Pra cá... Pra cá... Será que tem alguma coisa escondida ali no meio? Acho que não... Eu passei por tudo, na verdade... Vixi... Agora é ali... Não... É ali... Tá vendo? Olha a trap... Olha a trap... Não tenha monstro... Não tenha monstro... Agora eu tenho... Eu ainda tenho mais parkour... Como se já não bastasse... Eu ter que vir até aqui... Eu não tenho mais parkour... Pra chegar até a porta... Tá bom... Eu... Eu consigo... Vai André... Você consegue... Pensamentos positivos... Pensamentos positivos... Jogando Door Raise... Não é muito legal... Não é muito fácil... Olha... Da próxima vez... Eu jogo Cuphead... Mentira... Uh... Que delícia, hein? Devagar... Vai devagar... Vai devagar... Vai devagar... Vai devagar... Ai, velho... Diz que dá... Deu, deu, deu... Não tenha ninguém... Não tenha ninguém... Não tenha ninguém... Tá... O que foi isso? Eu não sei nem se eu quero saber... A imersão... É a chave... É o elemento chave da série... Nananã... Isso foi respeitado do começo ao fim... Os jogadores... Ah... Vocês sabem como que funciona, né? Então vocês podem estar lendo... Falando aí sobre o jogo... Como ele é... Ai, gente... Eu tô com medo... Eu não gosto quando eu fico com essa sensação de medo... A jogar um jogo... Nossa... É tão chato... Você quer jogar o jogo de boa... E você tem um sentimento de medo... Ok... E se eu atrair ele pra cá... Ah... Não foi uma boa ideia... Até que ele não dá tanto medo... Mas... Me... Faça ele seguir você... Eu tô tentando... Mas não deu certo... Caralho... Oh... Ah... É agora... Vai... 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 Ah... Foi... Foi... Foi? Por que corredores escuros me dão tanto medo? Tá bom. Ele vai me matar, né? Eu não tenho muita... Na verdade, eu me matei, né? Mas ele vai me matar. Eu não tenho muita opção. Caralho, que sombrio! Tá, esse aqui é mais lento. Esse aqui é mais lento, mas eu também não tenho o que fazer. Só morrer. Eu acho que... Nossa, mas você podia ser mais rápido, né, moço? Ou alguma coisa vai acontecer. Tá bom, me matam. Tinha algum lugar pra eu ir? Será que eu tenho que pular? Não é. Gente, eu não tenho lugar pra ir. Nossa, só driblar ele? Dribla ele agora. Se o jogo fosse inteiramente assim... Ih, agora são três papéis. Com esse protótipo que você jogou, Tobias convenceu seu primo a investir no projeto. Uncle? Acho que Uncle é... Primo ou tio? Tá, ele convenceu algum familiar dele a investir no projeto. Tá, vocês podem ler. Tem mais papel. Tem esse. Tem esse. Em março de 2012, o próximo jogo, Prelude, capítulo 1 e 2, teve seu desenvolvimento iniciado oficialmente. Que legal. Esse Prelude que talvez eu venha jogar. Vocês podem estar lendo o resto porque, né, eu não sou tão bom com isso. Em 2014, nananã, o desenvolvimento foi expandido para cinco pessoas. E aí veio o novo jogo, né? O capítulo 3, The Underworld. Legal. Mundo de baixo. Acho que é. Em 2015, a equipe continuou e passou a ter oito pessoas. Veio o capítulo 4. Holy Mountains of Flesh. E o próximo jogo, Early Access, nananã, em Godfrey Hillis, cinco anos depois do Old Prototype. O próximo jogo sai em 2016. Já saiu, né? O jogo aqui já é antiguinho. Agora é a porta e... Eita! Isso tem cara de... Perigo? Como diz o Sem Madruga, pre-rigo. Não consigo pular, eu acho que é o fim do jogo. Loading. Ai, aí vem um negócio mais difícil. Acabou? Acabou? É sério? Acabou assim? Que legal. Bem legal saber um pouco mais sobre o jogo. O Tobias Runs, não sei falar direito o nome dele, que fez aqui o game, né? Aqui os créditos. Se você gostou, avalia como positivo, posso trazer o prelude. Se você não gostou, avalia como negativo, se inscreva no canal, comente. E se você assistiu até aqui, comente medo. Porque eu passei um pouquinho de medo aqui. E esse foi ainda um protótipo, né? Imagina se eu estivesse jogando o jogo mesmo, o medo que eu realmente teria ao jogar isso. Mas é isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho